E aí galera, o mami tá um x1 comigo ó, bora ver se ela aguenta um minuto x1 comigo ó, a gente já tá na sala, bora ver se ela aguenta um x1 comigo, bora ver se ela aguenta pelo menos um minuto comigo, bora ver Galera, já matou um ó, pra ver Vai, quando eu chegar lá na escola, eu vou zoar ele tanto ó Agora eu tenho que ir lá matar ele, de boa Olha, ele atirando, olha o bicho atirando Só tinha ele galera, só tinha ele, short dele também Olha, se ele morreu, eu vou zoar ele tanto Bora ver o bicho Meu amigo já morreu, que tinha uma chamada pro x1 também Não, é esse amigo meu rapaz Acho que eu vou ter que matar esse carinha, logo matou meu amigo, hein velho Nossa, você tá vendo mesmo, agora o x1 vai morrer, o x1 é bom Ele se acha o próprio 3, sabe que é ouro 3, sabe Não, é isso aí, não é? Não, é isso aí E 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 aí Eu ia pode falar não eu ia morrer Eu ia pode falar que eu tô E aí 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 Um buchidão achilando a galera. 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 Essa é uma boa pra mim, mano. Vou gravar uma nova. Um minuto.